Música Meu nome é Patrícia, sou da turma 99.2, turma Anamélia Brauner Pereira. O período dentro da universidade eu peguei para aprender de tudo. Eu abusei bastante, assim, acho que isso é o que dá o diferencial na hora de ir para o mercado. Fiquei em Porto Alegre, trabalhei em algumas agências lá de parte média e vi uma vida totalmente diferente da que a gente tinha na universidade. A gente está sempre correndo com o tempo, parece que a gente está sempre em dívida. Acho que o que torna a gente, nós publicitários especiais, assim, no mercado é quando a gente se abre para vários tipos de influências. Fica ligado, aproveita que a gente tem um mundo globalizado e que tudo a gente consegue com mais fácil acesso. E explora isso ao máximo, porque é daí que a gente vai conseguir ter ideias novas, criar novas soluções e fazer a diferença nesse mundo. Música Música